Como é que será que o Redmi 12C se sai em jogos, hein? Vamos descobrir isso junto? Vamos então para teste de jogos no Redmi 12C. Bora lá! E vamos começar aqui em código no Redmi 12C. Vou colocar a qualidade gráfica no médio, que é o máximo possível, e deixar a taxa de quadro no alto. O resto você já está vendo aí como é que está, que o aparelho deixa. Então vamos para o jogo. Muito bem, então vamos lá, UF. Eita que já começou desse jeito. Rapaz, eu não consegui nem falar, você viu? FPS aí na tela para você. E os inimigos aqui estão frenéticos, tem que ficar esperto com esses caras. Você é louco. Ia falar só muito bem, vamos começar. E os caras já vêm com tudo em cima, então não vou abaixar a guarda não, meu amigo. Eu vou aqui ficar esperto com esses caras no modo aqui contra todos. É todo mundo contra todo mundo aqui. Então está uma salada de fruta. Quem aparece na frente, meu amigo, eles mandam chumbo. E eu também, que eu não sou besta, né? E olha o FPS como está estável, que legal. FPS aí a 60, agora deu uma caidinha, mas nada demais. O que dá para perceber que no máximo possível, que é que o COD deixa a gente jogar com o Redmi 12C, dá para você ter uma jogatina bem bacaninha. Então vamos para o próximo jogo. Agora em Honkai Starreel, vamos ver como fica a qualidade gráfica, não muito alto. Vou tentar deixar a 60. Vamos ver se ele vai, o que ele vai fazer, né? Eu acho que não vai dar muito certo, não. Ele não vai nem rodar quase, ainda vai ficar travando muito. Mas a gente só sabe na prática, né? Aqui nós temos o Helio G85 como processador. E olha só como é que está. Está na casa aí dos 6, 7, agora 9. Rapaz, não chega nem a 15, então não vai ser o ideal para você jogar aqui, Honkai Starreel desse jeito, não. Já deu para ver que não dá. Vou mudar, já vou colocar aqui então uma qualidade média. Será que a média vai? Deixa no médio, vai. E os outros vão ficar no médio, alguns embaixo. Vou deixar dessa maneira mesmo. E o FPS, vou colocar aqui em 60. Vamos ver como é que ele vai ficar, se comportar agora. Agora, opa, 18, 19, 21, já deu uma melhorada. Beleza. Como eu estou aqui dentro da parte desse jogo, dessa forma aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar numa ação. Quando eu entrar numa ação, eu volto com vocês. Então, voltando aqui, galera, agora estamos dentro da ação. Vamos ver como é que realmente vai se comportar aqui o Honkai Starreel no Redmi 12C. Vamos lá. Está na casa aí do 17 FPS. Temos aqui uma temperatura de 47 graus Celsius, uma temperatura relativamente alta. Mas, segurando aqui o aparelho, eu não sinto muito quente, não. Está bem tranquilo, bem de boa. Mas você percebe que também não fica em cima de 20 FPS mesmo que a gente tenha modificado aqui a parte gráfica do jogo. Então, você já sabe que é dessa maneira que vai se comportar. Então, vamos para o próximo jogo. Agora, para os fãs de futebol, vamos ver aqui FIFA. Não tem como colocar 60 FPS. Não tem como também aumentar a parte gráfica. Então, é dessa maneira que a gente vai ter que ver aqui o teste em jogo. Então, vamos lá. Partida iniciada. Vou até aumentar aqui mais o volume para deixar a emoção mais forte. Aqui em FIFA, eu estou com o Liverpool, hein? E vou mandar um golzinho agora, ó. Quer ver? Quer ver que o gol sai agora? Olha aí. Olha aí. Eu te falei que ia sair. Mas, poxa, o que eu não vi ainda é o seu like. Vai, deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder as novidades que eu trago aqui. Não é só teste de jogos, não. É opiniões sinceras de diversos produtos, como o Redmi 12C. Agora, você está sabendo como é que fica a qualidade dos jogos nele. Em relação ao FPS, já que nós podemos apenas ficar limitado a 30, podemos dizer que aqui o celular consegue garantir, né? Fornecer para a gente essa quantidade de FPS. Está praticamente ele cravado no 29, a temperatura até está um pouco mais baixa do que nós tínhamos lá em Honkai Starill. E, assim, a gente consegue ver que é possível jogar, é possível fazer um golzinho no Redmi 12C. Olha aí, outro golaço. Isso é louco. Muito bom. Bom, vamos para o próximo jogo. Vamos agora aqui ver Tower of Fantasy, ó. Vou colocar para atorar mesmo, hein? Ultra HD, 60 FPS, configuração de vídeo extremo. Eu sei o que vai acontecer, né? Vai ficar com bastante lag. Pelo menos, é isso que eu estou achando. Vamos ver aqui na prática. 21, né? Possível. Agora está como eu esperava. 17 nessa casa aí. Vamos agora aqui para o Maçãozinha. Para ver como é que ele se comporta, é isso mesmo. Não fica acima de 20. Vou mudar, então, novamente. Vou deixar de uma forma mais satisfatória, porque desse jeito fica complicado de jogar, né? Então, vou deixar em HD e vou colocar aqui em equilibrado as configurações de vídeo. Pelo menos chegar a 30, já dá para pensar. Aí sim, a jogar aqui. Vamos lá. Vamos ver, Tower of Fantasy. Deixe mais bacana no Redmi 12C. 28 FPS. Já gostei, já gostei. Já fica melhorzinho. Agora deu uma queda. Opa, 33. Está oscilando um pouco. Isso eu não gosto muito. É legal quando realmente o FPS fica mais estável, mas está aumentando, olha só. Então, é uma configuração já bacana para você jogar no Ultra. Não vai ser o ideal. Aqui em Tower of Fantasy, vamos para o próximo jogo. Agora, aqui dentro de Geisha Impact, olha só a qualidade gráfica extremamente alta. Vamos ver como é que o jogo se comporta dessa maneira. 14, 9, 15 FPS. Ai, ai, ai. Redmi 12C, Aero G85. Você estava fazendo o que é esperado, né? Poxa, não é para a gente realmente querer jogar com esse nível de qualidade. Eu sei disso. Mas eu tenho que mostrar para você, para você ver realmente o desempenho do aparelho. 12 FPS. Não vai dar. Tem que diminuir. Não tem jeito. Vou, então, deixar na qualidade média. Vou estar aqui em gráficos. Qualidade média, FPS 60. Show de bola. Acho que agora sim. Se ele ficar 30, 35, já é um desempenho interessante pelo o que é o Redmi 12C, né? É um celular e mais de entrada que vai conceder para a gente bom preço, o que é bacana. Tem até link na descrição caso você tenha interesse em adquirir o seu. E, por sinal, você ainda vai conseguir um precinho bom e jogar uns joguinhos bacanas como esses que eu já lhe mostrei até aqui. Engraçado que eu não estou vendo tanta diferença em relação à modificação que eu fiz na qualidade gráfica para o aumento do FPS. Ok. Está 20, 22, 24. Mas há um momento que a oscilação é grande e acaba caindo para 15. Tem que levar isso em consideração, né? Ó, 17. Então, talvez você vai precisar aí modificar ainda um pouco mais para ficar da maneira mais agradável para você jogar. Se você não se importa tanto com a qualidade gráfica, deixa no mínimo possível, que aí a fluidez vai ser bem melhor. Vamos para o próximo jogo. Agora vamos ver aqui Free Fire, ó. Tudo no alto, como você consegue ver. Alto, FPS. Então, vamos para o jogo. Vamos lá, então. Já estamos na terceira rodada, galera. Os caras aqui é tão brabo, mas tão brabo, que não deu um mau tempo para mostrar para vocês. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O pau já comendo. Ó, já vai rodar. Vai rodar, vai rodar também. Porque aqui no Redmi 12C, com 46 FPS, dá para ver que a gente vai conseguir ter um bom desempenho, acabar com todo mundo como aconteceu agora. Então, dá para jogar Free Fire tranquilamente no Redmi 12C, se esse é o seu objetivo, mesmo com a qualidade tão alta. Vamos para o próximo jogo. Agora vamos de WebFootball. Mais um gamezinho para os fãs de futebol. Qualidade gráfica alta, FPS 60, que é o máximo. Então, vamos para o jogo. E vamos lá. Olha aí, eu sei que aqui é um pouco complicado de ver o FPS, já que o campo também é verde. Mas eu vou narrando para você aqui ao longo do vídeo. Estamos aí com um FPS de 45, 46. Os caras estão aqui mandando ver, hein? Rapaz, seu demônio, ele vai rolar gol. Ufa, que passou. 46 FPS, então dá para jogar legal. A temperatura, como você consegue ver, está aí em torno de 45 graus Celsius. Conseguimos jogar, então, a 60 FPS aqui. O que, na minha opinião, é algo bem bacana de se ver. Porque o Redmi 12C, processador, LG 85, fornece um trabalho interessante para um celular básico e um intermediário básico. E aqui no Redmi 12C, vai conseguir para um celular de R$800. Como já informei, tem links na descrição. Caso você tenha interesse em adquirir o seu, por R$800, você consegue aproveitar e jogar todos esses jogos que eu lhe mostrei aqui, mexendo nas configurações, deixando ela de modo que fique agradável de jogar e o jogo não fique travando muito, né? Coisa que aqui no FIFA e também no eFootball não vai acontecer. Você vai conseguir jogar tranquilamente. Se colocar o FPS em 30, então, ah, vai ser uma maravilha. E, poxa, queria fazer um golzinho aqui, mas está com mais cara que eu vou tomar do que fazer. Quem sabe esse lance de agora, olha só, vamos lá, vamos lá. Quero gol, quero gol, quero gol, rá. Perdi a bola, poxa vida. Eu confesso que aqui no eFootball não é muito a minha habilidade, não. Mas vamos lá, Messi, pega essa bola, Messi, pega essa... Não foi dessa vez, não foi. É, o Redmi 12C fez o esperado, né, pelo seu desempenho em relação ao processador. Temos aqui um celular básico, mas, né, você conseguiu aí ver que tem como jogar sim. Deixa pra mim nos comentários o que você achou desse desempenho dele. Esperava mais? Surpreendeu? Conta tudo aí pra mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.